Olá pessoal, voltando hoje com mais vídeo aqui pra vocês, que eu sou ele, aqui é o Paulo Júnior, seja muito bem-vindo aqui no canal DramaArts E assim é pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui uma análise com vocês desse material aqui, tá bom? Winner 24 cores, né galera? Finalmente eu vou estar testando esse lápis aqui no canal, tem um lápis que eu já queria estar trazendo aqui há bastante tempo, tá bom? Enfim, né pessoal, é um lápis da linha escolar, né? Pra quem não conhece ali é o Winner, né pessoal? É um lápis de língua que você ache, talvez um dos lápis mais baratos que você vai achar aí, literalmente, ele é mais barato que os lápis da Léo e Léo, né? Por isso, eu já esperava uma qualidade ali realmente bem questionável, né pessoal? Mas no decorrer do vídeo vocês vão ver que não é bem assim, beleza? Esse lápis não se compreendeu muito, beleza? Mas é isso né pessoal, no mais aqui pode ver a caixinha aqui, né? Não tem nada demais, só uns detalhes aqui mesmo da... Enfim, uns detalhes aqui de segurança, nada demais, tá bom? Eu paguei nesse kit aqui de 24 cores R$13,50, né? Porém, você também pode comprar um kit de 12 cores ali por R$4,00, R$13,50 ali Ou aquela caixinha pequenininha, né? Que ela é só metade assim, que você acha também desse kit aqui, de 12 cores Você acha ele por R$2,00 a R$13,00 ali, aquela caixinha pequenininha, tá? Fica aí também com uma opção interessante, tá? Depois vocês vão saber mais porquê Então pessoal, mostrando aqui agora esse vermelho aqui, né? Vocês podem ver aqui que o lápis é a base de madeira, né? Ele é um lápis de madeira, eu gostei bastante disso, tá? Que vem só com o nome da marca aqui, né? Winner, tá? E nada a mais, beleza? Agora, né pessoal, vamos falar aqui sobre a tabela de cores deles, tá? Você pode ver que aqui é uma seleção de cores bem interessante, tá bom? Temos aqui um pigmento interessante, né? Não é um pigmento ali tão vivo, mas temos um pigmento, né? As cores mais quentes, elas se destacam mais Por exemplo, esse laranja aqui, é um laranja que eu gostei bastante, né? Alguns tons de verde também, eu acho que se destacaram muito, tá? Os outros tons, os tons de amarelo, eu achei realmente bem fraquinho, tá? Nenhum se destacou muito, assim O amarelo realmente tem um pigmento mais forte também Esse aqui eu achei que o amarelo dele não é tão bom Mas, no mais, né pessoal, a única cor que eu acho que realmente se destaca Que demais nessa taberninha aqui aí, pessoal É o preto Mano, olha esse preto, galera Temos aqui um preto de qualidade, tá? Um preto realmente intenso Intenso de verdade mesmo, pessoal Mais intenso até do que lápis bem mais caros Que esse que eu já testei aqui, tá? Eu vou estar mostrando depois um desenho que eu fiz com eles Onde dá pra ver visivelmente mais um pouquinho do preto, beleza? Outro, pessoal, aqui No mais é isso, né? Eu vou até só fazer aqui agora um teste rápido Com vocês com o branco, tá bom? Pra vocês verem como que ele funciona, tá? Então, né pessoal? Tendo feito com os testes com o branco aqui É que ele não arrastou a cor aqui do laranja Aqui do azul aqui, né? Não imaginei que ele não arrasta mesmo O branco tão baratinho desse Mas um detalhe muito legal, né? Que ele cobre muito bem os tons de baixo, tá? Você pode ver que até no preto o branco pegou por cima Então não é um branco inútil, né pessoal? Como vem em algumas caixinhas dessas mais baratas É um branco que sim dá pra você usar, tá? Tem uma certa qualidade Então fica aí também, né pessoal? O branco é usável Se é que pode ser assim dizer, beleza? Então, né galera? Agora vamos estar mostrando aqui o desenho que eu fiz com eles Tá? Isso aqui eu fiz o desenho aqui do Goku, né? Pra quem já segue essa série, né? De lápis baratinhos Eu sempre faço um desenho do Goku aqui Pra eu estar mostrando pra vocês, beleza? Como já é de regra aqui no canal Pode ver, pessoal, que a pintura ficou realmente bem bacana O desenho eu fiz um rascunho bem rápido mesmo Tem alguns erros de proporções aqui Por exemplo, se a parte do braço ficou um pouquinho menor, né? O importante mesmo é focar na pintura, tá galera? Que é o que realmente eu tenho que destacar pra esse lápis Que eu não esperava que ele fosse dar uma pintura assim tão boa Lembrando que eu utilizei na folha sulfite, né? Se fosse uma folha própria assim pra desenho Com a gramatura maior, com a textura Ele iria aderir ainda melhor, né? Do que se tá aqui, tá bom? Mas a folha sulfite é bom que a gente testa... Que a gente faz o teste máximo, né? Se pegou na folha sulfite, pega em basicamente qualquer coisa, tá bom? Pode estar vendo aqui, pessoal, que o preto, né? Se destacou bastante aqui no... Na parte do cabelo, né? Eu gostei bastante aqui do preto Como que ele se destacou aqui, tá bom? Na parte da mistura, das cores Eu achei que se misturou bem ali Bem, né, pessoal? Considerando o valor do material, né? Você consegue ele fazer ali umas 3 a 4 camadas Ali sem grandes dificuldades Mais que isso, eu acho que ele já vai começar a patinar, né? Aqui no caso aqui, eu fui fazer aqui na parte da boca dele Eu fui fazer aqui 4 Fui tentar ele jogar uma 5ª camada Ele já não pegou tão bem Nessa parte de dentro aqui da boca Nessa sombra escura aqui, tá bom? Eu vi que o lápis começou a já pender ali Não ficou legal Eu deixei assim mesmo Já tinha conseguido o efeito que eu queria mesmo, tá? Mas fica aí, né? Quase 5 camadas ali No máximo, ele estourando 5 camadas Pra se forçar bastante, tá? Mas com 3 camadas ali Você pinta com ele tranquilamente, tá bom? É um lápis bem interessante, tá? Agora vamos lá sobre a qualidade do material, né, pessoal? Pontos positivos e pontos negativos, tá bom? Primeira coisa, né, pessoal? Eu acho que o maior ponto positivo de todos seria o preço, né? Ridículo Você paga ali 2 reais numa caixinha de 12 cores Aquela pequenininha Você consegue um lápis que dá pra colorir, né? Tem um preto intenso Eu particularmente compraria essa caixinha de lápis Só pra utilizar o preto, né? As outras cores pra mim são ok Mas o preto realmente se destacou muito Eu não esperava um preto tão intenso quanto esse Numa caixinha tão baratinho assim, né? Comparado a outros que eu já testei aqui no canal Nessa mesma faixa de preço Esse preto aqui é ridículo de bom, tá? Agora, sobre o pigmento do lápis, né? Não dá pra tirar suas próprias conclusões, tá? Eu achei que ficou um desenho bem visível Até a parte mais clarinha do rosto ali Deu pra fazer ali Eu joguei ali um laranja Depois joguei ali um rosa claro ali Misturou tudo muito bem Ficou um pigmento bem vivo, né? Bem interessante De acordo com o que eu queria na referência, obviamente, tá? A parte da sombra também consegui fazer muito bem A mistura de cores na roupa Eu achei que se misturou bem Tudo bem, né, pessoal? Deu pra fazer ali uma mistura interessante Não tive grandes dificuldades com isso, tá bom? E é isso, pessoal Então são basicamente esses pontos positivos, né? Agora vamos sobre os probleminhas com esse lápis material aqui, tá, galera? Que, enfim, um material tão barato Tem problemas, tá? Problemas complicados, tá bom? Primeira coisa, pessoal A madeira dele Como eu falei pra vocês É madeira mesmo, né? Não é plástico, tá? Mas por ser madeira, pessoal É um lápis muito duro de apontar Sério É um lápis ridiculamente duro de apontar Ele fica ali para a para com os lápis da Multicolor, né? Na dificuldade pra apontar Só que esse aqui tem um defeito ainda mais, pessoal Ele quebra muito a ponta Eu tive que utilizar estilete Pode ver que a ponta você vai ter com estilete, ó Felizmente, né? O preto eu não teve com esse problema Foi apenas alguns lápis que eu fui utilizar aqui Que eu senti esse problema, tá? Mas fica aí, né, pessoal? Com um ponto extremamente negativo, né? Ele quebra muito facilmente a ponta A ponta dele Você não pode fazer muita força de lado Se você fizer força de lado Ele quebra na hora, né? Ou seja, é uma ponta sem resistência, tá? E basicamente é isso, né, pessoal? É um lápis também duro, né? Não é um lápis macio Que você vai sentir uma maciez no colorido Mas eu não coloco isso exatamente Com um ponto negativo, né? Porque pra quem tá iniciando ali Um lápis mais durinho Talvez seja até mais interessante Pra utilizar, tá? Porque não vai ter problemas com cera Vai conseguir ali fazer uma pintura Mais uniforme, né? Sem ter grandes dificuldades com isso, tá? Mas de toda forma, pessoal É um lápis ali que Pelo preço que ele é cobrado, cara Eu já disse Eu não compraria um estúdio desse Pra utilizar, tá? Eu compraria um estúdio desse Apenas pra utilizar o preto Com certeza esse preto aqui Valeria dois reais Mas eu pagaria aquela caixinha Que ele é só pra utilizar o preto, tá? Porque pra quem já desce Sabe como a gente gasta preto E quão preto é importante no desenho, né? Fazer base Fazer fundo Fazer detalhes Cara, o preto é muito importante Então, tipo Se eu acho uma caixinha tão barata Com preto de qualidade desse, pessoal Vale a pena dar uma chance, beleza? Então no mais é isso, né, galera? Agora eu vou estar deixando aqui A speedyart com vocês aí No finalzinho do vídeo, tá? Pra vocês conferirem Como que eu fiz esse desenho, tá bom? Se vocês quiserem ver Vai ficar no finalzinho do vídeo agora, tá bom? E aí, pessoal Quem curtiu o vídeo, tá bom? Deixa um like aí Inscreva no canal Pra eu estar fazendo os próximos vídeos Até uma próxima Fique com o speedyart agora E... Falou! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.